Música Flora Magnolia de Gucci foi criada especialmente para você que respira romantismo e é delicada por natureza assim como as flores. Este hoje toalete é classificado como floral verde feminino e se inicia com notas de saída de freze a notas verdes e cítricos, tornando a fragrância marcante e enérgica. No coração encontramos a preciosa Magnolia Peônia. Finaliza-se com almíscar, sândalo e chocolate mexicano, tornando a fragrância doce e sedutora na medida certa. Um perfume envolvente e inconfundível com uma ótima fixação. Seu frasco canelado transparente deixa em evidência seu líquido com um glamuroso laço na cor preta atada a mão. Transmite requinte e elegância incomum. Flora Magnolia de Gucci é ideal para mulheres graciosas que são apaixonadas pela vida e suas surpresas. Quer ficar por dentro do mundo dos perfumes? Navegue pelo nosso canal e descubra mais fragrâncias envolventes. Perfumes importados jf.com.br Transmite. Tchau.